As pessoas vivenciam nessa rotina de alergias e intolerâncias e buscando a alimentação mais saudável e trazendo isso para a rotina, para o dia a dia, as dificuldades do acesso de alimento mais saudável, os tabus de que alimento saudável não é tão saboroso, não é tão atrativo, não é de fácil acesso, tem um custo muito alto. Então, no objetivo de desmistificar muito isso, a gente tem como objetivo trazer para a rotina mesmo a possibilidade de alimentos gostosos, saudáveis e que atendam às diversas opções ou restrições, seja por questão de escolha, que você não possa comer um alimento, um determinado produto ou realmente por condição, por uma restrição de saúde. Então, eu sou psicóloga de formação, então essa questão da falta sempre me norteou muito. Na verdade, eu acredito que o desejo surge muito a partir da falta, da ausência. A gente vai buscar o que nos motiva a ir atrás de algo. E na ausência de produtos seguros para a minha filha, que ela pudesse comer, na verdade, quando eu descobri a alergia dela, da Elis, ela tinha três meses de vida, então ela amamentava. E eu tinha como grande sonho a amamentação. Para mim, desde criança, era um sonho da minha vida ser mãe e amamentar. Então, quando eu amamentava a Elis, ela vomitava bastante e ficava com o corpo, com um processo alérgico mesmo, cheio de urticária. Então, a partir dessa demanda, a IPA1, já com a toda conectada, né? Eu disse que minha filha foi com leite, com glúten, vai tirando, vai testando. E eu fui fazendo a experiência de eliminar isso da minha dieta. E ela foi produzindo melhores. Na época, o pediatra dela não conseguia, não tinha muito acesso a isso, porque acontece muita dificuldade de diagnosticar. E eu consegui, com a nutricionista, que é essa que está na foto, ali sou eu, minha filha, Luciana, que foi a nutricionista chave para mim, tanto no cuidado com minha filha, de compreender as alergias, de conseguir excluir o leite, como é que ia fazer um cardápio, que fosse nutritivo, que não atrapalhasse o crescimento e o desenvolvimento dela, com a ausência do leite, com a ausência do trigo, do glúten, e que, ao mesmo tempo, fosse gostoso, que fosse bom para mim, porque, na verdade, ela não comia ainda, ela só amamentava. E eu não queria deixar de amamentar, que é uma coisa que acontece muito com mães que têm filhos alérgicos, é parar de amamentar e dar uma dieta suplementar, né? Porque não consegue, de fato, fazer mais um processo de amamentação pela questão da alergia, por transmitir a alergia através do leite materno. Então, foi muito importante para mim esse acolhimento, e a partir dessa falta, dessa especificidade de Alice, foi que surgiu o desejo de criar receitas, né? De desenvolver receitas para mim e para outras mães, inicialmente, e tinha muita essa motivação, porque a gente vai a partir da nossa história, da nossa dor, para entender a dor do outro, e tentar ajudar aquele problema, né? Trazer uma solução. Então, foi a partir disso que eu comecei a testar receitas, e desde criança eu gostava muito de cozinhar, e eu tinha esse desejo de estar mais perto também da Alice, de ter uma flexibilidade maior que sempre, e tinha um desejo de entender. A gente pode passar aqui, tá? Então, aí, a partir disso, a gente montou também vários cursos, tanto online como presenciais. Isso aí foi uma oficina que eu fiz, ali a minha filha, agora com 4 anos, e vários colegas dela, e a gente fez uma oficina de brownies, inclusive, sem leite, sem glúten, sem ovo, com várias crianças, e passa muito pelo processo educativo, né? Porque a gente percebe que muitas famílias, a partir dessa dificuldade, da alergia, das intolerâncias, ou simplesmente por escolha, tem uma dificuldade de que as crianças têm um desejo de se alimentar. A gente tem, eu tenho clientes, por exemplo, nós trabalhamos com produtos sob encomenda, pronta entrega, e nós temos clientes que perdem 30, 20 quilos, porque não pode comer, porque não sabe o que comer, porque não consegue se alimentar bem, não consegue, tem que excluir diversos alimentos da sua dieta, e perde muito peso, aliás, a alimentação de a paciente, a pessoa geralmente pensa muito peso, inicialmente. Então, assim, tem mãos que ficam subnutridas, tem muitas crianças que não conseguem crescer o suficiente, assim, ficam abaixo da curva, que não conseguem ter o peso, atingir o peso ideal por conta de todo esse desafio, que é você retirar diversos ingredientes da sua rotina. Então, a ideia de acolher as famílias, né? A partir dessa dificuldade é muito, é o nosso objetivo, assim, principal, porque, primeiro, passa por uma necessidade de acolhimento emocional, que a gente também dá muitas vezes suporte, assim, a pessoa está entrando no mundo, num universo completamente novo, uma coisa que você, vou me planejar virar vegana, aí eu viro vegetariana, eu começo a excluir a carne, e aos poucos eu vou me adaptando, vou tirando o leite, vou tirando o ovo, é um processo de aprendizado, né? E há um desejo aí, há um ideal de vida. Outra coisa, você, de repente, você pega por um diagnóstico de uma doença, de uma alergia do infalaranço, e você precisa se adaptar de hoje para amanhã. E você, seu filho sangra quando, assim, tem muitos, vários sintomas, né? Bem graves, desde um choque anafilático, que é um sintoma mais grave, há um, há sintomas como sangramento nas fezes, como ficar, eu espero que faça na minha filha, como brisa, dor de barriga, etc. Então, tudo isso atrapalha muito o processo de desenvolvimento. E a gente faz esse acolhimento primeiro com as famílias, para que as pessoas saibam primeiro, onde comprar. Muitas coisas elas podem, elas podem comprar para elas se alimentarem com segurança alimentar, né? E é isso, é acolhimento com a segurança alimentar. É esse o desafio, né? E é isso que a gente tenta fazer no dia a dia. Pode passar, por favor. Isso, isso foi, isso foi um dos meus grandes motivadores, né? E eu vejo que é de muitas mães, nem todas, e tem que ser respeitado também. Mas, isso foi uma grande motivação para mim. Na verdade, eu amamentei a Lisa por quase três anos. E, com dois anos e pouco, ela já não tinha mais nenhuma reação a leite, nem a glúten, né? Ela tinha alergias, proteínas do leite e ao glúten. E eu acho muito interessante isso, porque, na sociedade, na família da minha mãe, não a família de painha, mas a família da minha mãe tem muitos profissionais da área de saúde, e, mais tradicionais. E, assim, todo mundo já quer frescura, né? As pessoas tendem, tendem a perceber alergias, intolerâncias ou escolhas, assim, com uma pessoa que é vegana. Muitas brincadeiras e não tem aquele espaço de respeito, né? E, assim, tanto para quem quer amamentar há muito tempo, eu percebia isso. Não sei se vocês aqui, que já amamentaram, percebem essa restrição. Os olhares, os lugares que é possível amamentar ou não, você se cobrir para amamentar, né? Tipo, você não pode mostrar o seio, aquela coisa, tudo muito... regrava, e ver como é que eu faço esse negócio aqui. Eu não sei se o leite fosse a única salvação da criança, assim, não há como não se criar uma criança sem tomar leite de origem animal, né? E aí eu sofri muito, assim, com muitos olhares, né, de julgamento, e eu percebo que esse é um sofrimento muito presente nas famílias que passam por esse processo. Isso acontece muito, né? Pode passar, por favor. Então, e aí, essa questão, né, da minha motivação, que é o alinhamento entre a maternidade e a criatividade, a gente ter mais flexibilidade de tempo, superando os limites, e uma rotina mais dinâmica. Então, para mim, a grande motivação, essas são as grandes motivações, né, de estar empreendendo, de estar nessa área, porque quando a gente empreende, são muitos desafios, você tem que aprender e fazer várias funções no mesmo local para que você chegue aos resultados que você deseja. Então, muitas vezes, você não tem uma grande equipe para te fornecer, dar todo o suporte. Então, isso faz com que a sua vida seja mais dinâmica e isso para mim foi muito importante, porque isso faz toda a diferença. A rotina não pensava, tudo igual, no mesmo, todos os dias, então, isso foi muito importante para mim. Um grande motivador. Pode passar? Então, aí tem algumas fotos que para mim são pessoas muito importantes, que eu acho que em qualquer escolha de nossas vidas, as parcerias profissionais e familiares, elas são muito importantes. Claro, para você sabendo a quem se aliar, né, que tenham propósitos e que tenham valores congruentes com os seus, pessoas que lhe coloquem para cima, que lhe acolham e que entendam o seu objetivo e respeitem, estejam ali do lado. Então, acho que nesse processo, ali tem o meu afilhado, o meu primo, o Bernardo, ali tem o Painho, o Wallace, que a gente está juntos fazendo, visitando algumas cafeterias que nós estamos já vendendo, então, ele vai comigo muitas vezes para apresentar a nossa empresa, apresentar os produtos. ali é minha avó, minha mãe, minha tia, embaixo, do lado esquerdo, minha irmã, Tainá, minha irmã, que parque de pai, minha filha e eu, né, então, eu digo assim, a todo mundo que meu pai, minha irmã e meu cunhado somos todos empreendedores, então, assim, são, fazem toda a diferença quando a gente quer buscar um caminho diferente, né, seja qual for, mas ter pessoas que nos compreendam e que estejam ali para que, para nos escutar, para trocar ideias, para nos dar apoio, porque, é, os desafios são muitos de você vivenciar uma nova profissão, de você vivenciar, você empreender, quem aqui, se alguém aqui tem empresa, sabe como é desafiador e a importância de a gente estar junto de pessoas que olhem nos mesmos olhos, né, ou que se não consigam compreender, mas que se esforcem para entender o que você está passando e essa troca é muito importante. Então, essas pessoas aí sempre fizeram muita diferença na minha vida e eu agradeço, assim, muito a elas e eu acho muito importante a gente estar sempre reforçando isso em qualquer escolha de nossas vidas, né, as pessoas que estão do nosso lado, isso faz toda a diferença. E um grande diferencial que eu percebi em Recife que, na verdade, era muito carente, eram empresas que soubessem trabalhar de forma coerente, que soubessem o que estavam fazendo, que soubessem manipular os alimentos, que entendessem o que era uma intolerância, o que era uma alergia e quais os riscos disso. Então, as pessoas confundem muito, né, por exemplo, uma empresa que trabalhe com produtos que são, para quem é intolerante a leite, não significa que quem é alérgico a leite vai poder consumir, porque a intolerância ela é a lactose, que é o açúcar do leite, é uma reação que geralmente não é tão grave como uma reação alérgica que pode chegar a um choque anafilático, por exemplo, que a pessoa pode chegar a óbito. Então, as pessoas confundem muito, então, esse processo é educativo também de fazer com que as pessoas tenham consciência, tenham empoderamento para entender o que vão comprar, onde vão comprar, quais são os riscos. É enorme. Eu tenho uma cliente que, inclusive, na verdade, o filho dela é alérgico às proteínas do leite e ele estuda com a minha filha e ele tem quatro anos de idade e ela querendo... Eu não produzo biscoito, por exemplo. Você imagina a criança, todo mundo é louco por biscoito, né? E aí, eu não produzo e ela foi na Mundo Verde e comprou um biscoito vegano, achando que era próprio para o filho, que o filho podia comer, porque ele tinha dizendo lá não tem ovo, não tem leite, não tem naquela composição. De fato, não tem. Porém, ele pode conter traços, contaminação cruzada de leite. Praticamente, toda empresa vegana, ela não controla traços de leite, né? Nem de ovos. O que significa? Significa que a matéria-prima que aquela empresa utiliza, a farinha, o óleo, a gordura, ela precisa ter um rastreamento na fábrica. A gente precisa saber como é a linha de produção, porque as proteínas, tanto o glúten como leite, elas se espalham pelo ar. Então, se num ambiente que eu faço um produto que tenha leite e ali eu faço um que não tenha leite, um chocolate, por exemplo, ao leite e sem leite, eu não vou poder utilizar na minha empresa, porque eu garanto que a minha matéria-prima não tem traço nenhum de leite. Então, eu não vou poder usar o chocolate que é produzido no mesmo ambiente que o outro que tem leite. Então, esses detalhes são muito minuciosos. E quem está vivenciando uma restrição alimentar de uma criança não tem esse preparo. Então, a importância de ter parceria com profissionais competentes que saibam, de fato, como a Luciana me ajudou muito, tanto na empresa até hoje, somos grandes parceiras, ela divulga, me indica muitos pacientes, como ela me ajudou no processo mesmo educativo, desse processo de conhecimento com a minha filha. até hoje, se eu tenho uma dúvida, ela me ajuda. Entendeu? Então, esse amparo é muito importante nesse processo de adoecimento. E o menino, a colega, o filho dessa minha colega, que estuda com a minha filha, ele passou mal o dia inteiro, o dia inteiro vomitando tudo e ele já é magrinho. Então, assim, eu disse a ela, eu disse, tu não pode comprar em lugar nenhum, tu tem que comprar de uma marca que produza para quem é alérgico, é diferente, entendeu? Então, essas nuances são muito importantes a gente ter esse conhecimento. E aí, por isso, empresas que produzem com controle de traços, que é esse risco, né? De ter, por exemplo, uma cozinha virgem. A nossa cozinha, ela foi montada com todos os utensílios novos. Se você pega um utensílio que já utilizou leite e utilizou algum alérgico, pode também alguém ter reação. Então, todo esse compromisso, que é um compromisso também social. Porque você imagina que as famílias não podem sair para comer, eles não podem comemorar num restaurante, eles não podem comer, mesmo que a comida seja limpa, limpa é que a gente usa com traços, ela é uma contaminada. E limpa é que não tem traços, né? Essa linguagem que se utiliza nesse meio. Então, mesmo que ela vá, leve sua comida, que é o que acontece muitas vezes, né? E aí, por isso, eu forneço também muitos alimentos congelados para facilitar essa rotina. aí a pessoa vai lá e bota no prato com um talher que foi utilizado já leite e glúten e ovo e oleaginose, etc. Então, ela, é muito possível que ela tenha uma reação. Não é todo mundo que tem, mas é possível. Então, todo esse universo educativo mesmo, a gente tem esse cuidado de estar fazendo esse aparo, né? Então, isso é o que eu estava falando para vocês. Isso é uma foto de um curso que nós fizemos, um curso presencial de um panetone. E aí, eu estou falando da cozinha virgem, que é essa cozinha com esse controle, né? Que nunca entrou alérgeno nela. E aí, você, existem vários tipos de propostas. Você tem que ver, no meu caso, na nossa empresa, a gente só faz, a gente faz o controle de trastos de lactose, proteína de leite e o glúten, né? Mas, a gente retira vários outros alérgenos, mas não faz esse controle de trastos de matéria-prima. Então, o rasteamento das matérias-primas, que é, quando tu compra de uma empresa que é, porque isso já é maravilhoso, existem algumas empresas no Brasil que já produzem para esse público. Elas foram criadas para esse público específico. Aí, é ótimo. Aí, você pede o laudo, você já sabe que é seguro, pede o laudo da ficha técnica daquela matéria-prima, mas você já sabe que é tranquilo. Mas, e aqueles outros produtos que não são? Que são, por exemplo, um óleo de coco, inclusive, o óleo de geração, a gordura de palma, elas já estão no mercado há muito mais tempo, então, você tem que ligar para a fábrica, solicitar um laudo técnico e garantir que ali não tenha nenhum risco de contaminação dos alérgenos. Então, esse rastreamento, a gente precisa fazer o recomendado para a empresa que faz o controle de traços é de três em três meses a gente está atualizando esses laudos. porque a linha de produção sempre muda, o fornecedor sempre muda, então, você tem que ter esse controle. E a vestimenta também, por exemplo, a nossa funcionária, ela não pode comer nada com glúten e leite no caminho porque pode ficar no corpo. Até, os últimos estudos mostram que até dois dias podem ficar vestígios no corpo, então, todo esse cuidado precisa ser feito. E aí, é a nossa proposta do controle de traços que nós fazemos do leite e do glúten, como eu expliquei anteriormente. Então, pessoas que são intolerantes à lactose podem consumir nossos produtos, pessoas que são alérgicas à proteína de leite também, com muita segurança, com tranquilidade, intolerantes ao glúten que desenvolveram alguma intolerância ou as pessoas que desenvolveram a doença celíaca também podem consumir. E aí, opcionalmente, nós excluímos ovo, carne, soja, oleaginosas, açúcar e adoçante. E aí, você tem que saber qual é o seu nicho, qual é o... assim, a gente procura, às vezes dá muito trabalho, mas a gente procura, por exemplo, atender diversos nichos. A gente atende o público vegano, porque não, porque tira carne, tira ovo, a maioria dos produtos nossos não tem ovo, mas algumas massas de bolo ainda contém. por exemplo, crianças, até dois anos, elas não são recomendadas comerem açúcar pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, vai fazer um bolinho, a gente faz adoçado com frutas. E ao mesmo tempo, não é o xilitol, aí você diz, mas tem o xilitol, que é um adoçante saudável, que é feito da fermentação de leguminosas, geralmente, são feitos através de uma fermentação natural de bactérias que fermentam o milho. Não transgênico, é um adoçante super saudável, o pai não recomenda, vários médicos recomendam você utilizar. Porém, não tem estudo suficiente ainda para crianças, então, as nutricionistas infantis, materno-infantis, elas indicam que não se use, em geral, até sete anos de idade. Então, você tem que ter uma opção também para esse público, né? que precisa também comer com segurança, com saúde. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente, quando ensina a empreender, é fazer algo que realmente nos motive, que nos der prazer, né? Porque isso você vai fazer cada vez melhor. Então, eu não tenho muita paciência na cozinha, eu não gosto de ficar muito tempo na cozinha. Então, eu desenvolvo, por exemplo, o nosso brownie, um bolinho que eu trouxe para vocês experimentarem também, de uma massa bem fofinha de cacau. Eu passei quase dois anos para desenvolver essa receita, mas hoje é uma receita que em sete minutos está pronta. Assim, você faz, né? Vai botar no fogo depois. Então, a ideia também é trazer praticidade, porque tem esse tabule que é difícil, o procedimento é difícil, é muito complicado e ninguém consegue aprender. Consegue. Hoje em dia, a gente, é importante a questão do estudo, mas as técnicas, ter a matéria-prima, conhecer quais são os ingredientes que você pode utilizar, faz toda a diferença. Tem muitos ingredientes que muita gente aqui não vai ter ouvido falar, mas esse processo educativo, e aí eu digo, tu vai encontrar em tal lugar, tu vai encontrar em tal lugar, segura, e aí as pessoas começam a entrar nesse universo, entender que é possível sim. Então, aí eu desenvolvo essas receitas que a gente, que está no nosso cardápio, sob encomenda e pronta entrega também. E a gente tem a proposta dos cursos online, que estamos também voltando agora com os cursos presenciais, estamos com novas possibilidades, principalmente voltadas para a criança, assim, que é uma coisa que me interessa muito, esse processo educativo da cozinha, do processo artesanal, de produzir um alimento saudável, porque começa, esse processo começa desde cedo, eu faço muito isso com a Elis, desde que ela tinha um ano e pouco, ela ia para a cozinha comigo, produzir o alimento, saber o tempo de produzir, que as coisas não estão ali prontas, não aparecem do nada, magicamente, né? Então, as comidas, elas precisam de tempo, elas precisam de conhecimento, elas precisam de, enfim, e aí eu acho muito bacana esse processo, e é um projeto que a gente está retomando agora. Então, aí a falta de alguns clientes, acaba que, como é muito interessante isso, porque eu tenho colegas que também tem empresas em Recife, que fazem produtos semelhantes aos nossos, mas a nossa, acaba que, pela minha história, conecta muito mais clientes que são mães, pais, e clientes dos alérgicos. Então, a gente atende o público adulto, idoso, qualquer faixa etária, mas o nosso público maior é, de fato, crianças. E aí, na Páscoa, a gente faz produtos específicos, a gente manda para outros estados, tem clientes em Curitiba, no interior, enfim, que sempre pedem, principalmente nessas épocas que as crianças ficam sentindo realmente completamente diferente, um país fora d'água, né? E ali tem uma foto também, que está um pouquinho embaçada, mais de um cliente que é diabético, e a gente também está conseguindo acolher esse público, que é bem interessante. Tem um público que não gosta de comer açúcar, preocupa com mais com saúde, está agitando, e tem um público que não pode mesmo, que são diabéticos, e a gente faz essa substituição com xilitol e com óleo de coco, como uma gordura, que é uma gordura mais saudável para quem é mais indicado, ou uma pegadinha, que aí é derivado do leite, que a gente não pode utilizar, ou o óleo de coco, e carinha de oleaginose. Então, a gente substitui para fazer um bolo, um aniversário, e assim, é muito bacana também esse tipo de inclusão. Então, e aí, para finalizar, a nossa missão da E-Livre é acolher as famílias com alimentos seguros, oferecendo inclusão alimentar e praticidade na rotina. E a visão da empresa, onde a gente quer chegar, é ser a empresa referência que alia saúde e excelência na apresentação e sabor com receitas práticas, deliciosas e criativas. Então, essa questão da criatividade e de ter uma boa apresentação é um grande diferencial. Eu notei essa dificuldade porque a gente come com os olhos, né? Então, as pessoas olham assim, comida saudável, normalmente não tem uma aparência tão boa. Então, a gente tem todo esse cuidado de como vai apresentar para estar mais próximo possível do tradicional. Tem o café que nós estamos fornecendo, por exemplo, eles têm quiche tradicional lá. E aí, eles fizeram, ah, tu consegue fazer desse tamanho e eu disse, a gente tá, ele vai bolar de uma forma de fazer igual a quiche com a mesma aparência que você já vende. Porque você imagina uma família que vai comer, vai se alimentar e aí uma pessoa não pode comer diversos alimentos e ela quer sentir incluída, principalmente criança que é muito isso, né? Pouque massa, eu tô comendo igual, eu sou diferente, mas eu tô comendo uma coisa parecida ali. Então, essa sensação de se aproximar do tradicional visualmente é muito bacana e traz realmente um diferencial muito grande nesse processo mesmo de acolhimento. risco. Mas se você fazer o mesmo produto, se ela armazenar esse espaço, qual o risco de ter uma contaminação? Com certeza. Aí é isso que a gente tá fazendo. A gente deixa um folheto explicando todo esse risco no café. Por quê? Quando é um produto que ele é congelado, a gente entrega ele lacrado. Ali não tem risco, é lacrado. Mas se ele vai pra um forno, ele vai ser consumido com um prato, vai ser consumido com um talher que usa naquele local, vai ter risco de traços. Mas é muito menor, entendeu? Então, assim, existem muitas pessoas que vão poder consumir sem nenhum problema, mas outras não. Então, precisa ter essa muito importante que tem um movimento no Brasil e fora do Brasil sobre a importância da rotulagem dos alimentos. Então, a gente trabalha muito todos os nossos produtos, eles têm roto. Mesmo o bolo de festa tem lá dizendo o que contém, o que não contém, quais são os riscos no adesivo, a gente assinala um por um manualmente, porque é um produto muito específico. Então, essa comunicação, essa clareza do consumidor é fundamental. Então, a gente padronizou o texto assim pra deixar nos cafés. E há uma outra opção que é mais segura, por exemplo, pra um doce e um bolo do pote. Porque você entrega lacrado, o cliente abre ali na hora de consumir, entendeu? Fica lá no freezer congelado e ele na hora de consumir utiliza uma colher descartável. é isso que a gente tá negociando com os cafés pra eles terem essa opção também, porque aí vai poder diminuir esse risco, né? Aí, minha filha, eu acho que terminamos. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida?